A CIDADE NO BRASIL É impressionante este país Na verdade estamos a entrar para o Guinness Pouca gente sabe, estamos a entrar para o Guinness Com esta questão do Presidente da República Também mostra um bocadinho o estado do país Que abre uma vaga de emprego e concorre a milhares de pessoas Portanto vê-se que isto não está assim tão fácil realmente É impressionante Excelente manhã, começou muito bem Eu adorei ver o MPEX A guitarra portuguesa É um bocado como o vinho, vai bem com tudo Achei muito mal Norberto Terem guardado o resto da banda lá atrás Achei muito mal Se ficasse a ele aqui à frente achei um bocado estranho Aliás Norberto não posso deixar de referir Uma frase tua que ficou muito estranha Quando estás a falar do telemóvel Aconselhaste, ponham o vibrador Está gravado Norberto Há pessoas lá atrás a gesmerem Não sei porque O que é que se passa, perceberam mal a mensagem Daniel Brandão, designer Antes de tu falares, mostrares aquele vídeo Eu há pouco disse-te Eu tive uma ideia muito parecida com a dele Na da Maia Mas fiquei logo sem o telemóvel Na primeira tentativa Foi logo, portanto tu ainda conseguiste fazer uns quantos Quando o Norberto me falou que tu vinhas cá E disse que Ah, ele vai apresentar uns vídeos Dava vídeos às pessoas Fazia uns vídeos caseiros Achava que era outra coisa, jura Fiquei um bocado desiludido Não, mentira, mentira, mentira José Peixoto Para o José Peixoto, grande projeto Isto é impressionante Aliás, todos eles Até dex trazem-se de bom O Norberto falou Que é nós Tão perto de nós a ver projetos destes O Miguel Neiva é um excelente exemplo Já implantado Já a correr o mundo Muito próximo de nós No caso Eu curiosamente Quando o José Peixoto começou a falar Nos 3 milhões A dada altura 3,5 milhões A dada altura Eu pensei que fossem o político O animal era o político Juro Que acho que era muito mais fácil Vocês inventarem um replente de políticos Que só em Portugal Salvavam 10 milhões de pessoas Mas Para arrumadores Não têm Tinta do carro Com o arrumador Ah, não Não consigo ir chatear este carro Isso é que era Para casas Não me chateei muito Que eu fecho as janelas Agora para o carro Isso é que era espetacular Aquele vídeo das mãos Há um vídeo muito parecido Há de procurar na internet Onde põem duas mãos Só que em vez de mosquitos Põem dinheiro E há uma das mãos Que rouba E a pergunta é Qual delas é do Ricardo Salgado Sério É muito parecido com o vosso É um bocado na mesma base Não percebi a parte de vocês Fazerem replente de papiugas Quer dizer A pessoa usa as meias É o replente É usar E depois pendura as meias Não precisa de repelente Porque é um mosquito hipofónico Só que lá Estás tão louco Nunca na vida vou ir Mas tudo bem A Maria Nunes Pereira Só uma correção Criaturas que aderem A superfícies molhadas Jesus Ok? Aquele milagre Pá Muito está bom Já Tentem isso Se fizerem material em pé Jesus funciona muito bem Se conseguirem estancar A dívida pública Lá está Também era ótimo Portanto aplicarem esse material É ótimo Catarina Alves A mais jovem A discursar até hoje Na TEDx Não a mais pequena Isso continua a ser eu Muito obrigado Ok? Portanto continua Do meu lado Esse recorde Miguel Neiva Eu tenho acompanhado O trabalho do Miguel Há muitos anos Não concordo nada com isto Eu acho que o Daltónico Vive feliz assim Deixa estar O Daltónico O Daltónico Não precisa de ter clube Tipo Qual é o Benfica Qual é o Sport Torço por todos Para mim é igual Tipo Que saliste Não é Porque o Daltónico Está na dele A sério Daltónico É a pessoa mais relaxada Do mundo Não tem problemas Olha para o cubo mágico Já está feito Não é Não é Para que complicar Pá Deixa lá isso Miguel Deixa lá os homens em paz Pá É que ainda por cima Ele não é Daltónico Está-se a chatear Para quê Mas parece Porque ele anda sempre preto É sério É muito estranho Poupa muito dinheiro E chatices Eu vou dizer uma coisa Nós somos um povo curioso Somos um povo muito empreendedor Com ideias brutais Temos uma característica E prova Muitos dos projetos Que vocês já viram E vão ver hoje Prova essa característica Do português Nós somos extremamente corajosos O português é o único povo do mundo Eu digo isto muitas vezes Que chega a um sítio Cheira a gás Enquanto que os japoneses Evacuavam o prédio todo O português diz Abre uma janela Está a cheirar a gás Nós É tá Que saliste Eu já tive reuniões Em open spaces enormes Onde começa a tocar O alarme de incêndio Lá está no Japão Em Espanha Em qualquer sítio Eles fugiam Em Portugal Há um indivíduo Grita e diz É pá Desligue essa bocaria Pá O gajo está aqui a trabalhar Pá E nisso nós somos impecáveis Somos É verdade Nós somos extremamente corajosos Somos um povo Curiosamente Com as prioridades Um bocadinho estranhas Se vocês repararem O português por exemplo Domingo à tarde Anda no shopping Anda a curtir Nunca tem pressa Anda a ver montras A única altura Em que o português tem pressa É se aparece alguém Desculpe Não quero ajudar crianças Com câncer É pá Estou cheio de pressa Desculpe lá Estou mesmo cheio de pressa Cartão do Barclays É pá Estou cheio de pressa Desculpe lá Nós temos as prioridades Estrucadas Mas o mundo está estranho Vocês repararem O mundo Isto não está a bater certo A revista Sábado está a sair à quinta A sério isto não está Está muito amarado Tudo isto está muito amarado Portanto vejam lá isto E a sério Um de vocês Candidatem-se A sério Pelo menos para ficar Marcado este Sábado Está bem? Até já Obrigado Obrigado Obrigado